E aí 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 Aperte um botão para começar a brincar Olá Amiguinho Escolha um caderno Para começarmos a brincar Escreva o seu nome com o teclado Ou escolha seu zibote Escreva o seu nome No caderno e clique no botão Verde para confirmar Use o controle direcional para Mover a mãozinha e apontar O que quer fazer Escolha uma foto para colocar No seu caderno Você pode voltar para a tela anterior Bom dia O dia tá tão lindo Vamos brincar Vamos lá A turma toda tá esperando Tenho certeza de que vamos nos divertir muito Essa é a rua do limoeiro É aqui que a turma se reúne e se diverte todos os dias Você é o nosso convidado Vamos brincar Vamos buscar o Sansão Escolha em que dificuldade quer jogar Ah não Aquele danado do Cebolinha roubou o Sansão outra vez Ah Desta vez Meu plano será infalível A Mônica nunca vai encontrar aquele olheludo aqui dentro Nós vamos encontrar o Sansão e dar umas boas coelhadas no Cebolinha Para caminhar pelo labirinto use os botões direcionais Alguns caminhos não levam ao final do labirinto Então preste atenção no caminho que você está fazendo Vou dar uma dica Para chegar ao final deste labirinto você precisa seguir esta trilha Use o controle direcional para andar pelo labirinto Vamos tentar? Vamos brincar Vamos brincar Você ganhou uma nova estrela Outra vez Eu acabei na pior Ai Sansão Que bom que você está bem O Franjinha é muito inteligente E eu adoro montar quebra-cabeças com ele Vamos montar um Ei Franjinha, o que você está fazendo? Será que eu posso ajudar? Estou tentando montar este quebra-cabeça Eu vou adorar se você quiser brincar comigo Temos que juntar as peças certas e colocá-las no quadro Primeiro, junte duas peças que se encaixam Algumas peças não vão se encaixar Mas elas se encaixarão se você girá-las Vou começar com esta aqui Vou segurá-la apertando o botão 1 sobre ela Acho que ela se encaixa com essa outra Vou usar o direcional para movê-la até a outra peça E depois o botão 1 para soltá-la Ops, não encaixou Mas se eu girá-la com o botão 2 Acho que ela encaixa Eba, encaixou! Agora só falta colocar no quadro Selecione as peças juntas apertando o botão 1 E leve-as até o quadro com o direcional Pronto! Agora é a sua vez Vamos brincar! Essa peça encaixou Na mosca! Essa peça encaixou Você ganhou uma nova estrela! Você é muito boa nisso! Venha me ajudar sempre! Eu vou adorar! Tio, o Cascão não consegue atravessar o rio Vamos buscar nosso amigo sujinho? Ai, minha nossa! Socorro, Mônica! Será que você pode vir até aqui e me ajudar a atravessar o rio? Nós temos que buscar o Cascão! Ele tem muito medo de água! Vamos lá! Precisamos atravessar o rio e ajudar o Cascão! Desvie dos objetos que estão descendo o rio Se você trombar com um deles, vai voltar para trás Use as áreas onde não há objetos para se movimentar Use o controle direcional para se movimentar e desviar dos objetos Assim! Tome cuidado para não trombar com os objetos Ou vai acabar voltando Ai, ai! Tente de novo! Quer tentar? Vamos brincar! Opa! 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 Estrela! Ei! 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 Dessa vez, quase não escapo! Muito obrigado, Mônica! Você sempre pode contar com os amigos! O anjinho está brincando de atirar nos balões! Vamos brincar com ele! Oi, anjinho! O que você está fazendo? Oi, Mônica! Quer brincar comigo? Você solta algum desses balões coloridos e eu estourarei aqueles que você quiser com o meu arco e flecha A cada jogada, vamos estourar alguns balões de um tipo Se você mirar em um balão da cor errada, o anjinho não vai atirar Se você acertar a cor, o anjinho vai estourar o balão Para estourar os balões, aperte o botão 1 em cima do balão que você quer estourar Mas lembre-se, ele deve ser da cor certa Aí vem a primeira rodada de balões Estoure 3 balões Laranjas Laranjas De salsicha Vou estourar o primeiro para você Entendeu? Agora estoure os outros balões apertando o botão 1 em cima deles Vamos brincar 2 3 Estoure todos os balões Laranjas De peixinho 1 2 3 3 4 4 5 Uou! Estoure todos os balões Azuis De peixinho 1 2 3 Muito bem! Estoure todos os balões Rojos 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 De coração 1 2 3 4 Na mira Estoure 4 balões Azuis De coração 1 2 3 4 2 4 4 4 5 5 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 16 19 19 20 20 21 22 22 22 23 24 25 25 27 28 31 31 32 Aperta o botão outra vez para pintar a parte do desenho desta cor. Nossa! Ficou igualzinho! Agora é a sua vez! Tente pintar esta parte apertando o botão 1 sobre o pote de tinta que quer usar. Vamos brincar! Azul escuro Você leva jeito Verde escuro Vai ficar muito bonito Muito bem! Branco Você leva jeito Marrom Vamos tentar outra cor? Acho que outra cor ficaria melhor Vermelho Vamos tentar outra cor? Bex Bex Muito bem! Marrom Talvez seja outra cor Vermelho Você leva jeito Aperto Aperto Você ganhou uma nova estrela! Nossa! Você pinta muito bem! Obrigada, Marina! É sempre muito divertido pintar com você! A Magali não cansa de comer! Vamos descobrir o que mais ela vai comer? Será que a Magali está em casa? Oi, Magali! Comendo de novo? Estou com tanta fome que quero comer tudo em dobro! Por que você não me ajuda a encontrar os potes que têm o mesmo tipo de comida? A Magali quer que a gente encontre os potes que contêm o mesmo tipo de comida! Vamos ajudá-la! Você só pode abrir dois potes por vez! Se os conteúdos forem diferentes, a Magali não vai comê-los! Se os conteúdos forem iguais, a Magali vai devorá-los! Vou começar para você! Hum! Vou escolher este pote apertando o botão 1! Acho que a comida dele é a mesma deste aqui! Vou apertar o botão 1 para abri-lo também! Ops! Parece que não! Vamos mais uma vez! Agora, eu quero este pote! E este outro aqui! As comidas destes dois também não combinam! Mas a comida deste último, combinava com a do primeiro pote que abri-lo! Você lembra qual era? Agora é a sua vez! Aperte o botão 1 no pote que quer abrir! Vamos brincar! Hum! Que delícia! Que fome! Hum! Que delícia! Na mosca! Hum! Que delícia! Você ganhou uma nova estrela! Que delícia! Vamos brincar de novo? Brincar com a Magali é sempre gostoso!